Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Gente, além do PP, o Sporting de Portugal fez contato por outro jogador. Vamos falar também sobre essa indefinição dos goleiros. O que vai acontecer no mercado do Grêmio de transferência em relação a esta procura? Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada, hein? 20% de bônus no primeiro depósito. Até sem pila, você deposita lá e ganha 20% de bônus. Gente, dá uma indefinição sobre o Grêmio e o mercado de transferências no que diz respeito aos goleiros. Contra o Curitiba, Gabriel Grândor deve voltar à titularidade. Breno foi titular contra o América numa espécie de oportunidade para ganhar ritmo de jogo. Já foi assim com o Adriel no jogo contra o Atlético Paranaense. O certo é que internamente o Grêmio já havia trabalhado com a ideia de que não iria ao mercado de transferências contratar um outro goleiro. Mas as necessidades que podem se impor com a janela de transferência se abrindo, especialmente com a chance de que um goleiro saia, e aí nós estamos falando ou do Breno ou do Gabriel Grândor, que são jogadores que têm mercado, o Adriel também tem, recebeu sondagens, mas esses dois já estavam com um caminho mais traçado para sair, o Grêmio não descarta essa possibilidade de ir ao mercado. A gente trouxe aqui que o Grêmio havia descartado essa possibilidade, tendo em vista que identificava no Gabriel Grândor e no Adriel uma possibilidade de manutenção. Só que como o mercado está vindo forte com a possibilidade de levar até dois goleiros do Grêmio, e também está em definição que um critério que o próprio Renato está adotando de fazer, essa rotatividade entre os goleiros para tentar entender o titular, o Grêmio pode ir ao mercado para contratar. O fato é que o Grêmio não tem tantas condições financeiras assim para gastar, então os investimentos com jogadores de funções que não sejam as ofensivas podem ficar em segundo plano. Por isso que o Grêmio avalia, mas nesse momento não busca como uma prioridade. Bom, sobre o Sporting de Portugal, o Eduardo Moura, meu colega do Globosport.com, trouxe a informação ontem, ainda no final da tarde, que o Sporting consultou sobre PP. É isso mesmo, jogador que o Grêmio comprou do Cuiabá por um milhão e meio de euros, ainda está pagando de forma parcelada até fevereiro de 2024 o jogador, foi consultado pelos portugueses. Os portugueses queriam saber a situação do jogador justamente para que pudessem fazer algum tipo de investida. A ideia do PP é permanecer no Grêmio até o final do ano, ele está lesionado, quer mostrar seu futebol na retomada a partir de julho, quando ele voltar. O Grêmio comprou 60% dos direitos do PP, os outros 40% ficaram com o Cuiabá. O Cuiabá, quando o Grêmio comprou os 60%, comprou os 20% que ainda estavam com o Flamengo. E até o final deste ano, se o PP atingir algumas metas, o Grêmio poderá comprar mais 10% do jogador. E aí ficaria com 70% dos direitos econômicos e os outros 30% ficariam de posse da equipe do Mato Grosso. O detalhe é que o PP foi um pedido do técnico Renato Portaluppi no início da temporada, foi uma peça fundamental e que fez falta e faz falta em muitos dos jogos do Grêmio. E o Renato conseguiu encontrar outros esquemas para suprir a carência da não presença do PP. O fato é que nos bastidores o Grêmio fala muito do retorno deste jogador, da importância dele dentro do esquema. Mas os portugueses não estão de olho apenas em PP. Se nós revelamos recentemente aqui no canal que vários clubes têm feito consulta em relação ao Bitelo, o Sporting é o segundo clube português que nós trazíamos aqui que fez consulta sobre este jogador. Formação em parceria com o meu grande colega da Rádio Bandeirantes, o Caliel Dornelis, o Sporting é mais um dos clubes que fez consulta apenas para saber valores, condições técnicas, condições de adaptação em relação ao jogador. Recentemente entrevistei o PP, perdão, o Bitelo, lá na Rádio Bandeirantes e ele deixou bem claro que tem o sonho de jogar no futebol da Europa, mas que nesse momento não vale sair do Grêmio para jogar em um clube em que ele não vai ser titular, por exemplo. Hoje no Grêmio ele é titular, então tem que pensar bem, ele diz que está com a cabeça focada para ficar no tricolor. Lembrando que no caso do Bitelo o Grêmio já tem 70% dos direitos e quer 10 milhões de euros pelo seu 70, tá bem? Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações. Um ótimo final de semana. Até a próxima. Tchau!